Não foi o PSD que tentou, Sr. Ministro, falar de outros assuntos que não aqueles do Orçamento. Foi o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, que disse que queria discutir política europeia. E aquilo que nós chegámos a perceber neste debate é que o Sr. Ministro, portanto, pretende reformar ou obdicar do ímpeto varufaquiano que trazia esta coligação e, no fundo, quer deixar. Já percebeu que essa estratégia não funciona. E bem, não sei como é que vai resolver isso com os seus parceiros de coligação, mas também já nos disse que quer fazer a reforma da União Europeia lá para 2018, 2019, a contar que o Governo chegue a esse período. Mas também nos deu a entender, Sr. Ministro, e é isso que nós não percebemos e que nós não podemos aceitar, que Portugal, apesar de ter uma posição geográfica periférica, a sua posição política não pode ser periférica. E, portanto, nós, Portugal, não podemos esperar que o Governo seja apenas um sujeito passivo da reforma europeia. Portanto, um Governo, um Ministro, grupos parlamentares que eram tão reformistas da União Europeia, não é aceitável que digam que vão ver os outros países a reformar e Portugal vai, neste caso, ficar a ver sem ter uma posição ativa nesta matéria. É por isso que nós perguntamos, mas que posições tem Portugal? O que é que vai defender? Vai manter o que vinha atrás? Não vai. O que é que pretende fazer? É que Portugal não pode ser um sujeito passivo da política europeia. O Sr. Ministro vai deixar este debate chegar ao final e deixou-nos poucas respostas sobre esse caminho. E, Sr. Ministro, eu digo-lhe que se calhar colhe no PSD muito mais apoio a algumas reformas que quer propor do que na sua coligação. Mas o que é facto é que, condicionado ou não por ela e pela sua circunstância, o Sr. Ministro não assume as reformas que quer fazer. E devo-lhe dizer, a sua menção a Varoufakis é bom que a faça para o seu próprio partido e para os seus parceiros de coligação, aqueles que falavam da chantagem europeia, da ingerência que não poderia ser feita. Mas, Sr. Ministro, respondendo à sua grande citação de hoje, em que veio dizer claramente que Portugal, numa data anterior, estava de joelhos perante a Alemanha, eu penso que o Sr. Ministro é a pessoa menos indicada para fazer, para usar essa expressão. Porque se Portugal estava de joelhos, foi que Portugal foi encontrado de rastos por um governo do que o Sr. Ministro fez parte e já se estava a levantar. E, portanto, se era essa a metáfora que queria usar, não lhe fica nada bem a alguém que fez parte de um governo, que eu repito, que não deixou Portugal de joelhos, deixou Portugal de rastos. E nós já nos levantámos. E é bom que não voltemos à mesma posição. Muito obrigado.